Hoje é um dia bastante esperado por mim, afinal sempre tive uma boa impressão sobre o casamento. É muito bom esperar por esse dia, melhor ainda é esperar junto com uma pessoa tão especial. Você me chamou a atenção pelo seu jeito de ser, você sempre olha o lado bom da vida e procura não se estressar com as chateações que surgem. Também gosto muito da sua simplicidade, do seu companheirismo, do seu jeito esforçado por estar presente nos momentos que eu mais precisei e também nos momentos de comemorações. Acabamos convivendo muito nesse tempo, desde o primeiro dia que conversamos não paramos mais. Estamos entrando em uma nova fase do nosso relacionamento, descobriremos um mundo novo juntos. Apesar de ser uma mudança, existem detalhes que eu não quero que mudem, eu quero que permaneçam iguais. Enfim, chegamos até aqui unidos e sairemos mais unidos ainda. Apesar de ser uma mudança, existem detalhes que eu não quero que mudem, eu quero que mudem, eu quero que mudem. Apesar de ser uma mudança, existem detalhes que eu não quero que mudem, eu quero que mudem, eu quero que mudem. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL